O DJ que tá tocando, tá tocando, tá tocando e a lovinha ficou louca Pede de boca, pede de boca, pede de boca O DJ que tá tocando e a lovinha ficou louca Quando vir o tamanho, pede de boca Pede de boca, pede de boca, pede de boca É o magrinho, checa, sacuda, sacuda na porra toda É o magrinho, checa, sacuda, sacuda na porra toda Vem, 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 vem de boca Preste atenção, fica ligada, não vou repetir, garoto Mas pode vir, vem cá mulher E hoje eu quero que se foda, que se src, se foda a porra toda Vem, vem de boca O DJ que tá tocando, tá tocando, tá tocando e a lovinha ficou louca O DJ que tá tocando e a lovinha ficou louca O DJ que tá tocando, tá tocando e a lovinha ficou louca Penteo, 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 penteo... É o Magrinho cheiro... Sah, sah, c%y na porra toda Penteo, 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 penteo... Preste atenção fica ligada, não vou repetir garoto Mas pode vir, vem cá, mulher, vem cá, mulher, vem cá, mulher E hoje eu quero que se foda, que se foda a porra toda Mete, mete boca